Pesadão, minha vitória vai chegar e nessa trajetória eu vou me penhar E quando minhas músicas estourar, elas que vão me procurar 100% humildade, mas também não sou otário E os amigos de verdade, esses sim são diferenciados Cada acontecimento, eu levo comigo umas gatilhas Com os erros, os bodis e movendo Foi assim que eu aprendi e todo conhecimento que eu adquiri nessa caminhada Vou vivendo e aprendendo, conscientizando essa molecada Pra você que tá chegando agora, escute o que eu tenho pra falar Não abandone a escola, pra você não se prejudicar Tá querendo traficar e roubar, pra juntar um pouco de dinheiro Eu não quero te julgar, eu te entendo, mas sou do risco que é um preço Já perdi vários amigos, alguns até estão no privado É uma coisa que eu levo comigo, certo é certo e errado é cobrado Um salve pra todo maloqueiro, que não se deixa levar Que é humilde e verdadeiro, e tem a ideia pra trocar Conforme as decepções, aprendi o valor da vida Acompanhar a evolução e preservar minha família Não sou um cara perfeito, sou humano e tem um defeito É natural, não é todos que gostam, mas esse é o meu jeito Muito prazer, eu sou cheio Muitas pessoas tem essa virtude De acreditar Que o seu som um dia vai realizar Neguinho, faça pronte Que Deus vai te abençoar E quem desacreditou Um dia vai se impressionar Para, 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 para Um dia vai se impressionar Para, 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 para É de hoje que eu fico pensando Fico vendo minha vida mudando Tem uns que criticam, tem uns que elogiam O tempo só está passando Das antigas eu fico lembrando Fazer tudo debaixo dos panos O que era mais rica Correr atrás de pipi Depois jogar um puti no campo Olha só que bagulho da hora Leva o dólar e depois da vitória Melhor esse tempo bom Tá no coração E hoje não sai da memória Só que hoje o tempo passou Fui três anos e a vida mudou Tô com força e fé Hoje tô de pé Porque não perdi a esperança Eu venci e ganhei da ganância Humildade eu carrego nas costas Canto fuckball É de coração E hoje o vitivo é melhor Vou falar no conselho que eu digo Vete as cara e não tenha medo Onde sou Tem uns invejosos querendo atrasar O remédio é ignorar Ignora, ignora, ignora Olha inveja batendo na porta Ignora a inveja Sai da minha reta Com a cidade aqui não Com a cidade aqui não Com a cidade aqui não Espera Eu sou moleque bom Sou talento raro Que veio da favela É de hoje que eu fico pensando Fico vendo minha vida mudando Tem uns que critica Tem uns que elogia O tempo só está passando Nessa antiga eu fico lembrando Fazia tudo debaixo dos panos O que era mais rica Correr atrás de pipa E depois jogar um foot no campo Olha só que bagulho da hora Leva o dólar e depois da vitória Melhor esse tempo bom Tá no coração E hoje não sai da memória Só que hoje o tempo passou E crescendo minha vida mudou Foco fosse pé Hoje tô de pé Porque não perdi a esperança Eu venci e ganhei da ganância Humildade eu carrego nas costas Canto o futebol é de coração E hoje o vitivo é melhora Vou falar no conselho que eu digo Vete as caras e não tem a medo de sol E um de vez os outros querendo atrasar O remédio é ignorar Ignora, ignora, ignora Olha inveja batendo na porta Ignora a inveja Sai da minha reta Vó cidade aqui não Vó cidade aqui não Vó cidade aqui não Espera, eu sou moleque bom Eu sou talento raro E veio da favela Tá ligado MC Nego na voz Alessone Yaves Na gravação de meus irmãozinho Checho Tá ligado Moleque, moleque monstro Então é assim ó Vida hoje tá mudando E os bico tão notando Que o mudão tá girando E o moleque aqui tá roletando De nave do ano é a mais linda De quebra que porta Os kits a bombeta amarela O cordão de ouro é um quilo A menina gostou do meu kit Quer colar com os moleque Tem condição E só bebe whisky E isso quer que tenha vontade A menina quer colar comigo Logo aquela novinha Que lá nas antigas Me chamava de amigo Olha só, essa é a caminhada Pra você que só me criticava Pra você as ideias só O menino encantou a quebrada O menino encantou a quebrada Quando ele passou de envelopada Vagabunda ficando excitada Querendo montar na meia alta sem placar O menino encantou a quebrada Quando ele passou de envelopada Vagabunda ficando excitada Querendo montar na meia alta sem placar As patricinhas na Mercedes-Benz Dá pro cara no menor de fanzinha